Família Rocha na área pra mais um vídeo Muito louco Divertido Aqui desse canal e no vídeo de hoje Nós vamos tran... É isso mesmo, vamos transformar nossa casa no cinema Explica o vídeo, como é que vai ser, Nau? Vai ser o seguinte, eu e a Axa Vamos transformar a nossa casa no cinema Mas só que a Thalia e o Max Vão ser críticos, eles vão avaliar Cada pedaço do nosso cinema, né gente? É isso mesmo, gente Eu e o Max, a gente vai avaliar como vai ser O cinema do Leozinho e da Axa E a gente vai dar cem reais A cada estrelas que eles ganharem Será que vai ser cinco estrelas? Ou vai ser nenhuma estrela? Deus é mais, vamos pro vídeo Enquanto a Axa e o Leozinho Vão arrumar a casa pra virar o cinema Eu e o Max vamos dar uma volta, né? Sim, bora no McDonald's Cara, não, eu prefiro o BK Você de casa, você prefere Mac ou BK? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber Quer saber? Vão mandando E nunca mais decidir A Thalia e o Max já saíram, gente A gente tá aqui, ó Montando tudo pro nosso cinema em casa Olha essa estrutura Olha isso daqui A gente tem chocolate pra vender, né Axa? Vamos vender por quanto? Cem mil É, só cem mil reais cada chocolate É muito barato Ainda tem os tickets aqui que é entrada Sem entrada não entra Isso é óbvio, né? Isso é mil e duzentos É, mil e duzentos a entrada Pô, chocolate é mais caro que entrada Mas a gente tem um super projetor de verdade Que vai projetar a imagem na parede E cortinas, né? Pra deixar tudo escuro E escolher uns McDonald's porque a batata é muito gostosa Sério, é muito boa Cara, mas essa daqui pra comer Vamos Véi, o que será que eles vão aprontar lá, hein? Será que eles estão indo bem? Eu acho que sim, porque eles são muito bons A gente já tá aqui Botando a principal estrutura do nosso cinema, ó Que é a cortina Eu não tive muito equipamento, mas Mas a gente conseguiu botar com a corda Que foi? Não, não vou cair, não Eu sabia que isso daí não vai ter sofrido Eu tava pensando aqui, Max O que será que os críticos de cinema valiam, hein? Ai, os filmes, né? A comida também Porque cinema sem comida não é cinema E o ambiente? Hum, eu acho que é por aí E finalmente acabamos Nossa, o cinema já tá pronto, gente Olha isso Eu não vou revelar tudo Deixa eu até fechar aqui, ó Eu não vou revelar tudo Porque eu só vou revelar pra quem ficar até o final E qual é o filme que vai passar? Pode deixar comigo Vocês não perdem por esperar E depois de tudo conversar A gente decidiu quais são as cinco coisas que a gente vai avaliar Isso mesmo, gente A gente vai avaliar em cinco tópicos Valor, comida, conforto, filme e experiência É, será que eles vão conseguir? Hum, eu tô doida pra reprovar eles Ai, vamos lá Chegamos no cinema Já começou com a porta emperrada Ai, a porta não quer abrir Cadê a segurança? Não tem segurança no cinema? Que absurdo O que vocês querem aqui? Assistir o filme Ué? Ah, vocês vieram pro cinema? Isso mesmo Sim Tudo bem, entra aí Isso é o cinema ou é o cinema de uma máfia? Vou comer clandestino É, só pode Entra logo, vamos O que é isso aqui? Ingresso? Ingresso? Meu Deus, quem escreveu isso aqui? Acorda, Alex, acorda Acorda, os clientes Ai, eu não queria ter a minha tempo de passar Foi o Lauzinho que escreveu Eu não escrevi errado assim, não foi você Foi você, Lauzinho? Sim, briga assim Briga no cinema E eu vejo aqui nesse celular que eu filmei tudo Ela é demais, velho E ainda tem provas Ai, eu tô achando isso muito louco, né, Max? Sim, trabalhar Tchau, gente Não tá sendo uma boa experiência até agora Mas tudo bem Qual é o valor do ingresso? 1.200, mas o desconto é 50 Ainda bem que pelo menos tem desconto, né? 50 reais no ingresso? Aham Cada um traz os 50 reais 50 reais dele e 50 reais de você Então quer dizer que é 50 de cada Espero que pelo menos o filme seja bom É, né? Vamos lá Esse filme é bom Aqui Aqui, Max? Sim Tá, vamos passar aqui pela bilheteria Max, 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 vai não, vai Peraí, 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 peraí Qual é o filme? Eu não perguntei Você não tá vendo não? Você tá comprando sem ver Romeu e Chorus Creuza É lançamento Da, é, é, Lekflix Eu conheço eles de algum lugar Eu também, ó Não, não conheço Parece você, Lauzinho Eu acho que é você, Lauzinho Não sou eu, não Ai, meu Deus Vamos comprar comida A comida já não é Incomunça com ingresso? Você quer comida e ingresso Por 50 reais? É o que aqui? Pelo amor de Deus Quanto é a pipoca? Ah, é 1.255 1.255? O que é isso? É mais caro do indécio? Não, não Essa promoção A gente consegue fazer Por 55 cada um pote Que é isso, pipoca? É 3 reais no mercado? Nossa, para de chorar Você fica chorando O preço de tudo Isso aqui é um cinema premium Até agora Dominante premium Deixa eu te falar E cadê a água? Tem um copo vazio E um meio copo É porque a bebida Eu tô com muita fete Peraí, peraí A vendedora come a pipoca Bebe a água E a gente quer comer isso aí? Quer? É de caríssimo Ainda vem de caríssimo Isso é um absurdo Isso é um absurdo Vem cá Tá E os doces? É de graça pelo amor? Cada bombom é de 22 reais 22 reais o bombom 22 reais é Calma, calma Tá na promoção Esse daqui é 20,90 Gente, 22 reais É a caixa do bombom Malu, reprova Malu, reprova Reprova Malu, não, peraí Gente, os bombons A banana é de graça? É de graça Pode levar, moça Lá é para você comer, vá Ai, Marcos É doce Pelo menos É o meu dinheiro É de graça, banana Você pode me dar dinheiro, por favor? Eu não tenho mais dinheiro Depois a gente faz o Pix no final É, vamos, vamos Miu, eu quero que você pague amanhã Sem falta Sem Meu Deus, que absurdo O que é isso? Ingresso Aqui o ingresso Não é falso não, né? Lógico que não A gente pagou caríssimo nesse ingresso Ah, tudo mais o que vocês compraram? Na bilheteira, ué Tenho certeza que não foi na mão do perigo, né? O que é perigo? É o cara que vende ingresso falso Eu, hein? Deixa eu entrar, moça Deixa eu entrar Vai, vai Espera, espera, espera Em cinco segundos você entra, tá bom? Mas eu não estou gostando muito dessa experiência, não Eu estou achando que a experiência é muito fajuda A comida já é ruim Vamos comer banana Não tem nenhuma climatização Um calor aqui É, tá muito calor O valor é caro Não tem comida É tudo ruim O que é isso? O filme vai começar No cinema não faz silêncio? Sim O filme vai começar O filme vai começar Gente, o que é isso? O filme Tem um projetor Um notebook Um sofá E a gente, né? Que a gente... E o que é isso? Para, 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 para Tudo Vocês taparam a porta Com pano de dormir E ainda está todo trocado Cheio de buraco O buraco é para poder respirar Você quer morrer asfixiada, moça? Falando de respiração O Max é uma coisa muito interessante Tá calor aqui Cadê o ar-condicionador do cinema? Ar-condicionado, ar-condicionado, liga, liga, liga Vai, vai, ar-condicionado, vai Isso Vai, Max, agora Cuidado para não cuspir Ah, não cabe para cuspir Esse ar-condicionado está muito molhado Não só molhado Ele está com cheiro de pipoca Está com bapho de pipoca Ah, você está comendo a pipoca do cinema, né, funcionária? Sai daqui E o filme não começa, não, hein? Gente, o ar-condicionado deu problema, viu? O filme Gente, que calor Vai começar Espera que eu chamar o operador Eu comi Eu comi Você também assiste o filme? Você é contra funcionário a assistir filme agora, senhor Max? É, Max Está complicado esse cinema, viu? Espera que eu vou chamar o operador, viu? Operador Cinco segundos, o operador chega Quem será o operador? Ai, meu Deus do céu Isso está tão caótico Gente, que demora para o operador chegar Eu estou ficando agoniada Está calor Não tem ar-condicionado As luzes acesas Não tem comida Gente, está tudo Anotando tudo Quer saber, Max? Vamos embora Não, 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 não Vamos Um árabe Você é árabe Ou você é chinês Senta agora E não me enganar Começa Não, não, não Chorescreuza Chorescreuza Quem é que está me chamando? O que você vai ajudar, seu maluco? Oh, chorescreuza, creuza, creuza I love you, chorescreuzas Você é maluco Cuida a cabeça Eu, hein Chorescreuza Se você não descer agora Eu vou me jogar nessa piscina cheia de ácido Pode se jogar Estou nem aí Oh, chorescreuza Jogue os seus cabelos Para que eu possa escalar E subir até aí Eu não sou um rapusão, não Mas joga os cabelos mesmo assim, vai Estou esperando, vai Tudo bem Chorescreuza Já acabou? Já acabou? É muito lindo Foi só isso o filme? A gente pagou caríssimo no ingresso É porque lá na Arábia é assim É um minuto de filme, é que nem TikTok Mas o filme estava em português Não importa, estava traduzido Tradicionado Isso aqui é uma espeluca Foi a pior experiência do cinema Que eu com uma crítica renomada Chiquérrima tive Pior cinema que eu já fui em toda a minha vida Ô, Thali, você não é crítica não Você é Thali do canal Thali Léo, tá doida? Nesse momento eu sou a crítica de cinema Eu, Max, né, Max? Sim, sim Max é seu amigo Mas agora estamos como os críticos de filme Igual você tá com o árabe Você é árabe, por acaso, Léozinho? Eu sou o operador Ai Você é tudo, né, segurança, operador E agora, Léozinho e Axa Vamos avaliar o cinema de vocês Ai Tá Vamos lá, Max O valor O que você achou do valor? Caríssimo Zero Como assim? Tá justo? Tá injusto, isso sim Não tinha adicionado Tava um caos O filme foi curto Ai, não Gente, vai lá logo da estrela, pelo amor de Deus Ah Comida Sem comida direito Porque tudo muito caro Não, abandona aí Você comprou, pode comer Pelo menos isso aqui, né O que é isso? Eu achei que eu não ia conseguir matar pelo menos minha fome comendo a banana Mas a banana tá pela metade Esse cinema é um desastre Desculpa Conforto Péssimo Não tinha ar-condicionado E o ar-condicionado que tinha era o quê? Cheio de baba E de mau ala e tudo de pipoca Por que você foi pipoca? Tá vendo você? Filme, Lume Uma estrela Uma estrela pelo filme Por quê? O filme foi curto Foi péssimo Mas pelo menos teve uma criatividade Aqui Cem reais pra vocês pelo filme Uoooooo Uoooo Estamos chicos Não tanto assim É só cem Mas foi bom Tá, última Se continuarem com o cinema assim vocês vão é falir Experiência Ah Experiência foi boa no final, né Ah Zero As luzes estavam acesas antes do filme começar O filme começou e parecia mais uma feira Eu esqueci de apagar a luz Tava uma gritaria Tava uma gritaria o cinema Foi o vendedor de... Pois não sei, fui eu Eu sou tudo Eu sou tudo Desculpa Experiência Zero E a vendedora segue com o mina pipoca Por que vendedora? Então das cinco estrelas vocês só ganharam uma É, pelo menos valeu a criatividade É, foi cem reais e foi legal, foi divertido Foi muito massa fazer cinema, velho Sério mesmo Esse foi o vídeo de hoje E espero que vocês tenham gostado Beijo da Thaly Beijos do Max Beijo da... E... Valeu Valeu